Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar nesse rápido tutorial como criar um e-book, um livro eletrônico, usando a ferramenta PowerPoint. Essa tarefa pode ser realizada também nos equivalentes do LibreOffice, LibreOffice Impress, que é o programa gratuito. Pode ser feito no Google Docs, pode ser feito no OneDrive, qualquer ferramenta que seja capaz de criar slides ou diapositivos. Eu previamente criei um e-book fictício com uma capa, não fiz uma capa muito elaborada. Criei uma página de índice em que eu coloquei seis elementos comuns que aparecem comumente nos trabalhos. E criei páginas com conteúdo Lorem Ipsum, não tem conteúdo real aqui. O que eu vou mostrar então que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu vou mostrar como tornar esse índice acessível. Então, eu seleciono a palavra que eu quero, na minha versão de PowerPoint, eu venho na aba Inserir, Ação. E aqui eu vou clicar, Ação ao clicar, Hiperlink para. Então, eu gostaria que a pessoa, ao clicar na palavra Introdução no índice, fosse levada à primeira página de conteúdo chamada Introdução. Então, eu vou pedir que ele vá até um slide específico. Então, eu quero que vá até o slide número 3 de introdução. Vou dar OK. E transformei isso num link. Eu vou clicar no segundo item do índice, que é o desenvolvimento. Vou clicar no botão Ação. Ação ao clicar, vai ser Hiperlink para um slide específico. Que slide? O primeiro slide de desenvolvimento, ou seja, o slide número 5. E eu vou proceder assim, com todas as demais palavras do meu índice. Ação, Hiperlink para, slide. Agora vai ser o slide de resultados. Slide número 7. E por aí vai. Vou colocar a apresentação. Vou colocar no modo de apresentação. e vou clicar no Introdução. E ele me leva até a página de introdução. Ok. Mas, se a pessoa que estiver lendo o meu livro não quiser ler até a última página da sessão na qual ele está. Eu tenho que colocar botões de ação que me levem de volta ao índice. Então, eu vou aproveitar as formas que existem no próprio PowerPoint. Então, eu vou inserir formas. E eu vou escolher um botão de ação. Botão de voltar. Então, coloco o botão aqui. E o que eu quero que ele faça? Que ele volte para um slide específico, que é o slide de índice. O slide número 2. Ah, na verdade, este aqui, eu fiz uma coisa errada. Eu quero que ele somente volte um slide. Volte para o slide anterior. Se eu quiser que volte para o índice, normalmente a gente coloca um símbolo de casinha. Um home. Como nas páginas da internet. Então, este aqui sim. Eu vou querer que ele volte para o slide índice. E se eu quiser simplesmente seguir para a próxima página, eu vou inserir um botão de prosseguir para o próximo slide. Então, agora, se eu colocar no modo de apresentação, seguir, ele vai para o slide posterior. Aqui ele volta para o índice. E aqui ele volta direto para o índice. Bom, agora que eu inseri esses três botões de voltar para o slide anterior, prosseguir para o próximo slide e voltar direto para o índice, Eu posso clicar, opa, fiz um erro aqui, sem querer. Eu vou selecionar esses três botões, vou copiá-los e vou colá-los em todas as páginas. Porque isso vai se tornar uma constante. Todas as páginas do meu livro eletrônico terão os botões de ação que eu coloquei na primeira página. Todos farão a mesma coisa. Ok? Bom, outra coisa que nós podemos fazer com esse inserir ação. Por exemplo, aqui eu coloquei um conteúdo, um gráfico, mas eu posso querer colocar uma imagem. Então, eu vou copiar a imagem. Selecionei uma imagem aqui no meu computador. Eu vou colá-la. Então, eu coloquei aqui uma imagem que eu capturei do YouTube. E eu gostaria que a pessoa, ao clicar nessa imagem, pudesse ir para esse vídeo. Então, eu vou no YouTube e vou copiar o link. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Copiei o link do vídeo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na imagem. Vou vir de novo no botão ação. E vou pedir hiperlink para. Ele já colou o link do vídeo aqui. Então, eu vou dar ok. E a pessoa, quando estiver olhando o livro eletrônico e clicar nessa imagem, ela vai ser levada para um link externo no YouTube. Bom, eu posso colocar vários elementos aqui. Por exemplo, eu gostaria que a pessoa que estivesse lendo esse texto soubesse que a fonte do texto é o Google. Eu podia botar qualquer site aqui. Então, eu digitei fonte google.com. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar apenas a palavra google.com. E vou clicar. Eu podia clicar aqui no botão ação. Mas, quando é somente um link, inserção de um link, eu posso usar o botão hiperlink. Então, aqui eu vou colocar http, dois pontos, barra, barra. Ele já completou para mim, google.com. Posso botar uma dica de tela, ou seja, o que a pessoa vai ler quando eu passar o mouse em cima. Eu dou ok. Ele transformou num link. Então, essa é a técnica básica de criação de um livro eletrônico no PowerPoint. E o que tem mais interessante é que eu posso exportar esse livro com o formato PDF. Por que com o formato PDF é interessante? Porque, ao exportar para PDF, o arquivo fica impossível de ser editado, ou não impossível, mas bem mais difícil de ser editado. E o PDF é um formato que pode ser lido em vários dispositivos, inclusive celular. E todos os links internos que eu criei no PowerPoint se mantêm. Então, vejam, eu posso colocar esse documento em modo de leitura tela cheia. Se a pessoa clicar no link introdução, ela vai para introdução. Se ela clicar no próximo slide, ela vai para o próximo slide. Se eu clicar em home, ela volta para o home. Então, fica um livro eletrônico interativo e fácil de ser manuseado. A partir desse PDF, nós podemos fazer várias outras mídias. E isso é o básico da criação de um livro eletrônico no PowerPoint. Podemos aproveitar essa técnica de criação de links para fazer, por exemplo, um jogo interativo, que é o assunto do próximo tutorial. Muito obrigado.